Música Por exemplo, você tem 14 anos, você nunca deu nenhuma pausa, você nunca parou assim? Não, já parei por causa das drogas, por causa de machucado assim Interrompeu a rolê É, teve muito tempo aí por causa das drogas mesmo assim, o cara se andar só usando droga Aí pararam de treinar, mas eu sempre tive assim, graças a Deus, pior a Deus mesmo assim Deu um bom assim, de eu aprender um pouquinho, um pouquinho assim, né? Aquelas coisas que eu faço, o que eu faço, eu consigo fazer de bom Eu não consigo a gente evoluir acima daquilo, eu estou buscando igual a você, eu quero evoluir Apesar do tempo a gente vai continuar, né? É, apesar do tempo, eu vou fazer 26 anos no mês que vem, dia 26, dia 26 de setembro, eu faço 26 anos Aí eu estou buscando ainda aprender mais Só que ele tem mais, só que eu não lembro, porque eu falei exato Tem mais de 26? Tem mais de 26 anos? Tem mais de 26 anos Mais de 15 anos que ele anda Ah, que anda, mais de 15 anos que ele anda Eu fui internado, tomei medicação Você fugia, não mano? Fugia, eu já andei na rua pelado Já andei na rua pelado Eu saí correndo pelado, cara Lá de casa, foi lá de Nova Era Lá onde você dá aula Sei, Nova Era, né? Nova Era Coisa de louco, eu tinha 19 anos Eu cuspi na cara de policial, nunca vi um ser humano fazer o que eu fiz com o policial e tá vindo O policial ficar assim, ó, pegar o cara da barra assim, ó Não fala isso pra gloriar não, saca, velho Não devia ter feito isso, eu tava aducinado Eu já fiquei três vezes sem dormir Minha mãe provavelmente disse que isso é verdade 90 dias, nem dormitava, nem cochilava Fiquei louco, nada, olho aberto Meu olho ficou assim, eu fiquei assim Zumbi, zumbi Aí depois ali pra mim dormir um dia Que eu corri pelado, tive um transtorno muito louco, não tenho como explicar Aí minha mãe foi, me deu um, um suco, um calmo Um tio do Rio do Paraná, tinha um lugar fechado Eu sempre tive o entendimento que não podia suicidar Você ficou na droga quantos anos, assim, uns 5 anos? Ah, não, foi de 9 a 10 anos 9 a 10 anos, né? Mas eu sou a primeira vez, você lembra direitinho? Foi, tipo assim, o primeiro contato de cigarro foi porque meus pais sempre fumaram, né E dentro de casa eu ia pro quintal e pegava os carros e ficava lá fumando E sentia uma ponturinha e achava que deu diferente Só assim Aí depois eu fui cheirar a cola, porque eu comprava os tênis pra animais de skate Eu tinha uns 12 anos, 13 Aí colava os tênis, né Aí achava Aí eu vi que os moleques da rua na época Colar tênis só com o Superbonda, viu galera Silver Tênis Porque não dá pra cheirar, nem o cheiro é ruim pra caramba Deixa do olho, viu Só de resgurar, às vezes o moleque nunca teve Contato, às vezes você já sente do olho É, porque cola de sapateiro você vai realmente Aí pegou, eu fui Aí começava a cheirar e sentia aquilo alucinado Aquilo lá me dava uma loucura, porque eu esquecia até quem que eu Não sei nem como explicar, só quem já usou sabe Aí depois eu tinha um amigo meu que fumava maconha Aí eu tive exemplo bem de casa, porque meu pai era maconheiro e tal Eu guardava os trens escondidos lá nos tijolinhos Eu nunca pegava Só olhando, um tio chegou lá A maior curiosidade que trouxe pra mim de usar droga Não foi a galera do skate da rua Foi meu pai Porque meu pai pra mim sempre foi exemplo de herói, profissional na parte elétrica de automóveis E eu pensava assim E aí meu pai faz isso cara, como é que é Aí com 15 anos eu tive coragem Graças a Deus ainda foi um pouco velho na minha concepção Porque hoje em dia você vê que... Aí eu peguei e fumei Eu vi até um palhaço, seu amor espiritual Um palhaço passa a minha frente Acordava assim ó... Já querendo até O brau tava lá, se ele não tivesse bolado eu tava nervoso Porque até o tempo eu deixava assim Ter que bolar pra fumar Eu já queria que já tivesse ponto igual um cigarro Faz assim ó, parede pra não tá pronto Já deixar tudo pronto em série né Eu conheci uma menina muito bonita Que era adotada E tinha uns pais ricos Ela teve problema com o crack E nós fumamos maconha lá e um dia lá eu fumando demais Aí eu falei me dá estranho aqui E aí eu senti a onda do trem do crack Já pulei pro crack porque eu cheirei que eu caí na demais Eu tô falando aqui Porque a sensação que te dá é um prazer Tão intenso Mas tão rápido É tão rápido Por isso que o cara fica buscando aquela primeira... Não, ele busca a sensação que ele obteve Na primeira tragada Aí você não consegue Nunca mais vai ter Nunca mais Só porque a primeira tragada você sente diferente Como se você saísse do seu corpo e voltasse Não tem como explicar Cada um... Eu acho que todo mundo teve a mesma sensação que eu Que já usou Aí quando é fé as outras pegas você fica buscando Aí você entra em nervo Você começa a achar que qualquer cisco preto ou branco Que a velha é da cor de sabão Você pode queimar Que vai te dar ruim E é loucura Você entra em transe Psicose Cheirei cocaína muito assim Dentro da minha casa Já cheirei assim Pra ficar... Falar assim Não, eu quero chegar no limite A gente chegava no limite assim Aí eu parava Pensava assim Não, se eu cheirar mais um e carreira Eu vou morrer Aí eu ficava um pouquinho Olhava no espelho Eu vi meu olho desse tamanho Coração aceleradão Eu sou Prá Aí eu ia lá e começava a achar Mano Foi Jesus Cristo de Nazaré Capiteiro Sim O último Deus Todo-Poderoso O sangue dele me derrubou Porque tem cara que não tá nem vivo pra contar uma história assim Por isso cara Por isso que assim Você achar um negócio que faz a sua cabeça Igual o skate Onde você gosta Igual esse flipão que você voltou ali A sensação que você... Você tá ali tentando Vixe Dá uma descarga cerebral Não, assim cara Você vê o skate deslizando Como né E você tava ali tentando Eu falei Cara, beleza Chega em casa, toma aquele banho e a cabeça tá leve né Não sei se tá Tranquilo Pô galera, vocês tiveram uma aula bacana aqui Com o Ender Lição de vida Valeu, obrigado cara Foi de Deus mesmo encontrar vocês aí Nós vamos ali E a sequência ali foi demais Semana Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto